Boa noite a todos, houve um lapso na memória do nosso presidente, a memória dele às vezes prega algumas peças, não vou dizer que é a idade porque eu acredito que ele não tenha chegado aos 50, fazendo elogio a vossa excelência. Senhoras, senhores, primeiro agradecer a Câmara Municipal de Itaperuna por ter aprovado a minha indicação ou as minhas indicações de moções de aplauso aos dois secretários. O Pedro, Renato, eu já o conhecia há algum tempo, acompanhei o início do seu trabalho profissional no meu glorioso Vasco da Gama e depois sabia notícias a seu respeito através de alguns amigos, ex-alunos de Bom Jesus. Eu não conhecia o Pedro Renato, administrador. Passei a conhecê-lo quando veio a convite do prefeito auxiliar a administração de Itaperuna como coordenador da nossa UPA. E aí pude observar as suas características positivas, o seu dom da administração e já não seria mais surpresa como não foi quando o prefeito o convidou para ser secretário de governo. Uma função, um cargo com uma importância imensa, como todos, mas a articulação política do governo passa diretamente pelo seu secretário. Então, nada mais justo, na minha concepção, em fazer essa humilde homenagem em nome de todos os vereadores, a vossa excelência. Eu vou entregar as moções juntas, porque, além de secretários, são marido e mulher. Então, vou estender também agora o meu comentário à secretária de Saúde, Adriana Levoni. Eu, Adriana, eu já conhecia mais de perto, dentro do seu trabalho administrativo, e aí foi o inverso. Eu conhecia a sua parte administrativa, porque já é uma profissional de carreira da Secretaria de Saúde, sabia da sua competência, e quando assumiu aquela secretaria, que para mim é a secretaria mais importante, eu sou da educação, não estou menosprezando a educação. Mas a Secretaria de Saúde é a mais importante de qualquer município. É a que tem, que passa, o maior valor em verbas e que mexe com vidas. E a senhora já demonstrava e vem demonstrando uma expertise muito grande à frente, de tamanho desafio, principalmente nesses períodos de pandemias, de endemias e por aí vai. E o que nós vemos é uma secretaria que, com todas as dificuldades impostas pelas intempéries da vida, pela parte administrativa de Estado, União, a senhora tem se sobressaído de uma maneira ímpar. Está de parabéns pela sua atuação frente à Secretaria de Educação. Como eu disse, os dizeres são os mesmos. Então, vou lê-los uma vez só. Câmara Municipal de Itaperuna. Moção. Moção de aplausos ao senhor Pedro Renato Teixeira Batista, secretário de Governo de Itaperuna, e a Adriana Beatriz Levone Afonso, secretária de Saúde do mesmo governo. Indico à Câmara Municipal de Itaperuna, na forma regimental e após ouvir o plenário, a inserção em ata, para que conste dos anais desta Casa de Leis, moção de aplausos ao senhor Pedro Renato e à senhora Adriana Levone, responsáveis pela unidade da UPA, naquela oportunidade, e hoje secretária de Governo, e Adriana, secretária de Saúde, pelos excelentes trabalhos feitos à frente destas unidades, destas secretarias. Que Deus abençoe os dois e capacite para que no exercício de suas funções, no que diz respeito ao desempenho, compromisso, esforço, dedicação, já dizem, não tem meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou é preferível não fazê-la. Parabéns! Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Sala das Sessões, 9 de março de 2022, assina esse proponente, Francineiro Rio de França, França Bombeiro Vereador, em nome de toda a Câmara Municipal de Itaperuna. Convido todos os vereadores para fazer a entrega. Um abraço! Obrigado.